E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível! E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nube Experimenta, onde testaremos, dessa vez, a hack Pokémon Super FireHead X3, que é, aparentemente, uma hack mistura nos Lock Challenge com momentos de dificuldade e elementos de história novos também. São as três coisas nessa versão. Nos Lock Challenge, para quem não sabe, é um desafio que você coloca no próprio jogo, você não colocar a si mesmo, de não poder pegar mais do que o primeiro Pokémon de cada rota e os Pokémons que você deixa desmaiar e você perde para tudo sempre, definitivamente, como se fosse falecido mesmo. E é isso. Você é meu neto, você certamente é... Uhum, tá. Aparentemente, é meu avô aqui. Tá certo. Mas o cara vale o diferente, ou então eu sou diferente agora, né? Tá certo. Tá falando com a mãe dele, gritando, aparentemente, né? Então, aqui tem um trabalho sim, tá? Inclusive, pega as contas do Hospital da Mãe. Interessante, é um desses jogos, então, também, né? Bem-humorados, vamos colocar dessa maneira. Vamos escolher o menino masculino. Não vamos focar muito, né, nas piadolas, Mas, vamos dar uma traduzida por alto. O jogo tá em demo ainda, não tá completo. Mas vamos conferir aqui, né? O lançamento. Vamos olhar. Essas cores eu não gostei tanto não, né? Não tá meio esquisitinho a operação aqui. Vai ficar legal depois. Como é que é? Ele tem 120, a mãe tem 160, né? Tá. Deu... Nasceu com os 40, então, deve ter 120, enfim. Matemáticas, né? Matemática, como ele mesmo falou, não tá conseguindo matematizar muito bem. Deixa eu pegar. Mas deu pra entender que, de fato, vai ser um daqueles jogos com várias piadolas. Jogo de memes. Jogo de memes místico. Algum meme para me dizer, mamãe? Não, tudo quanto estranho, como quatro campeões de quatro diferentes regiões têm o mesmo nome? Ah, sim, professor Carvalho. O nosso vizinho tá procurando pra você. Aparentemente, eu sou a filha dele agora. Ih, rapaz. É se eu sou o neto, né? Faz sentido. Vamos cuidar de sair, né? O Firehead. Vamos fazer como o Firehead. Ted. Uhum. Ok. Tá. O Tube Shorts corrompeu ele. É porra a metade de nós, né, meu garoto? Vamos dar uma chegadinha. Beleza. O Tube Shorts. Inclusive, tem os meus shortszinhos que são muito bons. Não são apenas trechos aleatórios dos vídeos que você coloca no Big Gaber, mas são trechos aleatórios de entretenimento razoável. Vamos lá. Na verdade, eles são muito divertidos. Alguns. Vamos lá. Importante ser sincero? Na verdade, não. Eu sou excessivamente. Beleza. Mandando aqui o nosso rival calar a boca. De fato. Então, esse aqui não sabe nem quem ele é. Esse aqui vai cometer um gênero depois. Vamos colocar dessa forma pra o YouTube não entender que esse vídeo é um problema maior do que de fato ele é. E vamos tentar escolher o nosso inicial aqui. Um trapinho x. O que temos aqui na última opção? Um Axel. Por que eu fiz nessa hora? Quem sabe. Vamos pegar o Axel. Pegar o Dragão. Vamos lá. Investimento a longo prazo. É bom que todos os pokémons... Olha, pegou um pokémon que não era bom contra a gente. Vamos ter pegado o pokémon que tem golpes de gelo. Teoricamente é o melhor. Vai ter, né? Remissiu. Agora não deve ter nada. Deve ter o tacklezinho. Ou às vezes tem outras coisas. E caraca, tem dois pokémons? Como assim, gente? Eu tenho um só? Caraca, não me deu nenhum benefício ser neto do professor. Tá certo. Bom. Se eu perder essa batalha, será que eu já perco o jogo como um todo? Considerando que ele tem algumas regras de nosloque aplicadas. Não sei. Vamos lá. Acho que não é o caso, né? Ele vai perder aqui 100%. Como é batalha de narrativa, eu acho que estamos de boa. Vamos lá, Axel. Caraca, mas reduziu legal a minha defesa mesmo, hein? Tomei uma aqui. Que é até invertida aqui. É. Tá certo, né? Tá certo. Então, não só o jogo vai aceitar a minha derrota, como ele me obriga, né? Basicamente. Ah, não. Ok. Tá aí um desenrolar inesperado dos... Dos fatos. Ok. Certo. Esse foi um bom meme, viu? Nem todo meme eu sou tão fã. Mas esse meme eu gostei. Porque, de fato, me pegou completamente desprevenido e foi positivo em batalha. Talvez tenha falado isso demais. Bom, foi positivo em batalha, né? Não muda o fato da minha derrota. Gostei. Gostei. Tá aprovado. Vocês sentem algo estranho dentro da nossa batalha. Essas aqui não são Axias normais. Não são pokémons normais, de forma geral. O que tá investigado de pokémons melhor? O jeito que você vê depois. Hum, mistérios. Vamos lá. Aparentemente, esse jogo foi feito inspirado. Ou feito para um youtuber específico gringo, se eu não me engano. Coloco o que eu entendi. Da descrição lá do Poké Harbor. Que interessante. Vamos lá. Eu vou tentar pegar uma experiênciazinha. O que o jogo vai ser trabalhoso? Eu quero ter um pouquinho de vantagem. Não sei se eu vou ter vantagem, né? Mas um pouco mais de experiência mesmo para conseguir um progresso mais tranquilo. E dinâmico. Olha que essa cidade não é normal. Beba isso aqui. Você vai ficar ação. Isso aqui é uma poção. Salve você mesmo. Todo mundo tá muito louco aqui. Não entendo bem o que está acontecendo. Talvez seja uma realidade alternativa. Uma coisa... Tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. Olha o Articuno. Rapaz. Que beleza. Queria ter pego, né? Mas, infelizmente, não tem pokébolas. Só que tem vários deles aqui. Seja o equivalente a um Pidgey local. Se não é que tem um Pidgey local no Big Gamer, então... O seu argumento já caiu por terra. Vamos lá. Um teclo na minha cara. Um scratchzinho na dele. É bom que eu vou ganhar essa daqui, né? Vou pegar o nosso nível 7. Ficar um pouquinho mais safe, não muito. E vamos lá. Beleza. O que é que eu estou fazendo com as minhas costas? É a minha mochila fazendo esse movimento todo. Enfermeira Joy. Você tem um texto especial também, Enfermeira Joy? Enquanto eu derrubo o microfone pela milésima vez. Acho que eu vou ganhar um prêmio, hein? Não. O texto da Enfermeira Joy é padrão. Achei que também teria algum meme. Não teve. Não teve. Vamos fazer a nossa missão aqui. Ok. Não entendi nada. Ele achou que eu fosse outra pessoa. Disse que nós teríamos que ficar mais altos. Não sei o que significa altitude nesse sentido. Não sei se é droguinha. Acho que não é assim a expressão, não. Ok. Tá. Vou levar para ele sim, que é isso que eu vim fazer. Sofrendo de demência, tá certo. Vamos continuar. Eu ainda não sei se esse é daqueles jogos cujo meme eu considero interessante ou não ainda. Também não estou prestando atenção, né? O que é típico. Já que eu não presto atenção na história de Pokémon, mesmo clássico. Mas, enfim. Vamos entrar aqui. Falar com o professor. Tá. Entreguei. Ou será que pela lógica do raciocínio da demência, ele não é meu avô de verdade? Ele só está me confundindo de fato. Ele é o avô do duro. Pode ser, né? Tá certo. Ainda tem problema com a mãe dele. Mas é que pode pegar um artículo na rota 1. Eu estou vendo. Tá. Tá certo. New to. Pois é. Tudo quanto suspeito. Mas seguimos, né? Seguimos. Vamos lá. Saíra de Palette. Eu não sei, em relação às menções do Nuzloc, como é que funciona. Ok. Correr aqui. Já falei que é Cidadão, né? Chega aí, Cidadão. Pode matar o Pokémon. Que não seja o meu inicial, só para testar. Seria meio caído, né? Quero pegar meu Articuna, como o cara mesmo disse. Será que tem Articuna aqui de bobeira, nessa rota? Queria pegar umzinho para mim. Estou vendo que estou no de bobeira, assim. Isso é meio raro, né? Acho que não muito. Se eu encontrei rápido, é. Na última vez, não era para ser tão raro. Suponho que a captura não seja equivalente a... A um lendário comum, né? Vamos lá, né? Vida louca. Pokébola. Ai! Não deu certo. No anime, sempre dava certo isso. Uhum. Tá. Beleza. Eu acho que no Zoc tradicional, quando você perde seu Pokémon principal, você acaba no jogo. Então, talvez as regras não estejam implementadas diretamente. Então, talvez tenha uma exceção em relação ao próprio inicial. São várias opções. É complicado o Capitual Articuno com Axon, quando ele já tem o moveset adequado. É. Acho que eu pego aqui um PJ. Acho que é melhor eu ir para outra rota. Talvez pegar um Pokémon e usar. Acho que é a opção mais inteligente. Vou tentar mais uma vez aqui. Vamos dar um lerazinho. Esse aqui é o que eu peço. Porque esse golpe não erra, né? Pelo menos não regularmente. Eu acho que não erra ponto. Se eu tomar mais um Palo de Resnual, eu estou morto, né? Então, se eu der um Scratch aqui, não faz nem sentido. Teria que ter ido com outro golpe. Você diz, no The Gamer, se eu pegar o lendário realmente com essa vida toda. Às vezes é um Pokémon normal, né? Até porque se for um lendário com uma Pokébola, é melhor eu ir. Acho que nem se colocar uma vida aprumadinha, vai ser tranquilo de pegar, né? Vamos tentar capturar então o Pokémon para vir assistir nessa tarefa. Não é me sinalado não, não é meu vozinho. Tu vai de uma forma piadona. Tá, Ruimling, sem Swampert, depois de Divórcio, enfim. Tá. Muitas comédias. E vamos ver a captura. É continuo idêntica. Primeiro feito. Tá. A captura feita com êxito. Maravilha, muito bom o vovôzinho. Algo acrescentar. Automaticamente mudei minha camisa quando eu tava batalhando. Eu nunca percebi isso do velho, olha só. Tanto é que esse cara que aparece pra batalha não aparece nada com ele. É verdade, né? Isso é algo que de fato eu nunca parei pra pensar. De todos esses tempos, reclamando desse velhinho aqui, nunca notei que ele é realmente diferente da skin dele, né? Tanto a roupa quanto o cabelo também, né? Que esse aqui nem tem. O vovôzinho lá tem um cabelo lateral clássico dos calvos. Interessante, né? É, moderado a mim. Não é realmente interessante mesmo. Vamos entrar aqui. Eu matei um qualquer, pegar esse ratatarras só pra me ajudar, hein? Ou não. Acho que talvez ele me mate antes. É. Bem possível, hein? Acho que ele me mata. Acho que eu fui. Pela terceira vez já. Na verdade, pela quarta, né? Também não precisa acertar um crítico, né, ratatarras? Tu também, né? Tu me odeia, né? De fato. Uma relação tóxica. Não tem dúvida disso. Caraca, de novo. Não tem como. Beleza. Agora tá melhor. Bateu primeiro. Tá. Tem que pegar, né? Pokébola. Vamos lá fazer os seus serviços. Deixa eu cair o verdinha no grau, hein? Perfeito. Perfeito. Experiência ao capturar. Sim. Importante. Importante detalhe. Vamos lá. Voltar aqui. Com o nosso ratatarras agora, teremos... Muito mais tranquilidade, enfermeira, em capturar o articulo. Assim, espero, né? Preparar todo mundo aqui. Perfeito. Perfeito. O articulo na floresta, com o pau dele e o snowzinho. Vai tocar um terror, né? Às vezes nem tanto. Não como pegar uns pokébolas, porque vai ter muito inseto. A gila não é tão efetiva assim. Mas eu tenho um dunst, né? Então, sim. Já viu que o articulo tem um moveset interessante. Mudar de ordem, né? Talvez até a gente possa usar o axil de prima. Acho que vou com o ratatarras na frente mesmo. Articulo, volta. Voltou. Líviau quatro. Vou guardar. Meu prazer, não sei se é tão boa assim. Mas vamos lá de piquetex. Tá bom? Tá bom? Opa. Ratatarras acertou inspirado aqui. Talvez eu tenha inspirado demais. Não sei. Ai, Ju, tu vai fazer isso comigo, né? Uma gastramenta de pokébola assim. Deixa eu me dar a chance. Vamos lá, articulo. Eu vou marotear, articulo. Se eu não entrar agora, o maro é feio. Não quero nem saber. Vou marotear. Só pra ver se é possível. Se não for possível também, vai ser irritante. Vamos lá. Gostaria de dizer que eu sou brasileiro e não desisto nunca, mas desisti já. Desisti. Tenho compromissos hoje. Faz parte. Perfeito. Nível 9. Passei uns bons 3 minutos. Tentando que não parece muito tempo. Eu sei. NB Gamer. 3 minutos. Só isso. Mas o jogo acelerado. Dá pra jogar, sei lá, quantas vezes. Primeira joia. Joguei pra lá pra 30 de vezes já. Tá demorando demais. Então vamos continuar sem o articulo mesmo. Mas dá. Aparentemente dá. Porque a pokébola, ela ensaia quase ser possível. A gente nunca sabe quando é um jogo de meme, né? Mas eu acho que dá. Talvez seja tipo pegar um lendário com a pokébola mesmo. Ou seja, tecnicamente é possível, mas muito complicado. Vamos então entrar na floresta, né? Porque a gente vai ver um pouquinho mais de game, né? Não só o Articune seria uma edição em tanto a equipe. Mas sobretudo nessa parte aqui. Em teoria também, né? Não sabemos que pokémons temos aqui. Mas eu acho que deve ser igual. Ou parecido. É parecido. Não é igual. O nível é um pouco diferente. Vamos lá. Colocar outro pokémon. Ah, vai com Axel na frente mesmo. O problema é que sem o Articune vai ser um pouquinho complicado atravessar, né? Essas batalhas aqui, todas elas vão ser um pouquinho complicadas. Ou talvez muito, né? Nível 9 igual ao meu. Será que tem alguma coisa de acompanhar o nível? Acho que é só coincidência. Stringshot. Na minha carinha. Isso não envenena. Tá ótimo. De novo a mesma coisa, hein? Obrigado. Nível 10? Nível 10 para Axel. Para todo mundo, experiência ou nem? Nem, né? Tá certo. Caterpiezinho. Scratchzinho na cara dele. Tomei um bugbyte. Tá de boa. Com o set diferente, né? No Caterpie, mais agressivo. Vamos lá. Eu devia ter colocado umas poçõezinhas, né? Fazer um estoque. Queria se deu uma boa. Deixa eu pegar alguma aqui. Por enquanto não pegar nada. Vamos tentar o que a gente tem. Se bem que como eu já usei aqui, eu tomei mais ou menos, né? Eu vou achar uma daqui a pouco. Se não tiver moldado, pelo menos. Vamos lá. Tentar ver se esse pouco também para ganhar uma experiência. Tentar tentar buildar. Ih, rapaz. Tem um build. Um build drill. Um build drill aqui já. Aí me complica demais. Caraca, me complica demais mesmo, hein? Jogo de aumento de dificuldade. Eu sempre adoro, né? É sempre uma diversão que eu tenho. Vamos lá. Eu gosto demais. Vamos lá, Jato. Quick Attack. Muito preguiçoso esse no Big Gamer, né? Ai. Ai. Também, Jogo. Aí tu me complica, né? Já tá difícil tomando uma dessas. Tá. Beleza. Vamos voltar, né? Colocaram a nossa rabinha entre as pernas. O Doug. Lendário Doug. Nos venceu, hein? Esse dia chegou, hein? Que melhor, Jai. E ele nos venceu e ainda conquistou a parte de maionese. Por que que sempre eu lembro desse Doug? Marcou muito minha infância. Por isso que eu lembro. Vamos continuar. Se bem que eu não sei se eu tô muito no nível de prosseguir. Eu posso evitar esse cara. Tentar andar mais um pouquinho. Vamos lá. Não vai me adiantar muito, né? Porque a próxima batalha vai ser complicada do mesmo jeito. Mas faz parte. Vamos continuar. Passar por aqui. Evitá-lo. Licença. Pegar o antídoto. Beleza. Será que eu tô titular todo mundo? Só enfrentar o mínimo de pessoas que eu precisar? Olha o Bubba. Bubba interessante aqui. Não muito, né? Contra o Brock seria. Eu não vou chegar no Brock. Não se realiza, né? Quer dizer, chegar talvez. Mas ganhar, não. Se eu tô tendo dificuldade contra esses treinadores aqui. Certamente o Brock vai ser um empecílio intransponível pra nós. Vamos lá. Continuar dando mais um pouco. Vai chegar em Pilter. É a nossa missão. Missão complexa. Considerando que a última batalha tem dia, será mais complicada. Mas talvez não seja. Vamos lá. Podia pegar um Pikachuzinho só pra dar uma composição também? É porque eu vou perder experiência. Melhor, perder vida, né? Pra enfrentar a batalha. Mas podia ser uma ideia. Tá certo. Vamos ver. Dois pokémonzinhos na humildade. Ai, meu Deus. O Pikachuzinho é bem importante, né? Vou ser sincero com vocês. Pelo menos a gente tem uma vantagem aqui. Inesperada. Não vai ser o suficiente, entretanto. Então, você fique vivo. Tá. Pelo menos uma vitória eu vou conseguir. Uma experiência importante também. Nível 11. Para o nosso Axel. Axel. Nível 12, na verdade. Melhor. Bem melhor. Joga o Ratatá aqui. Entra aí, Ratatá. Será que caberia ter pegado um Pidgey? Pidgey seria bom. Mas, ao tempo, eles não estão tão fortes. Teria que dar uma treinada interessante. Ainda tá chegando no nível 12 competitivo? Seria. Seria um caminho, né? Seria um trajeto. Ui! Acho que eu me matei aqui, né? Foi. Faz um milagre aí. Talvez eu use a poção. Acho que não tem cabimento, né? Acho que não tem porquê. Essa batalha já tá perdida. Vamos lá. Tomar esse Gustezinho final aqui. Talvez eu pudesse ganhar desse, dos toques, e ganhar uma experiência em cima disso. Na enfermeira Joy. E sendo realistas aqui, Será que cabe pegar um Pidgey ou não? O Pidgey não é lendário, né? Estão no nível 5. Eu acho que não vai me ajudar muito. Mas, vamos lá, né? Ive. Que bonitinho, rapaz. Tão fofinho ele sempre, né? É muito meigo esse Pokémon. Eu adoro. Agora só tem ele. Tá. Eu gosto, mas eu preciso repetir o plano. Eu não tô procurando um Pidgey. Ive de novo, não. Aí, cara. Tá bom, né, Jô? Chega. Eu sei que tem mais Pokémons do que Ive aqui. Três Ives é demais. Quatro é impossível. Obrigado. Vamos lá. Eu quase chamei o azar, né? Pouco ou pouco. Vamos lá, descrete. Ô, perfeição, Axel. É isso. Vamos dar a mesma vibe. A sintonia aqui, eu sinto. Que ela chegou. Vamos lá. A captura vai ser tranquila. Axel vai dar uma experiênciazinha também, né? Nossa, mas foi muito ruim. Nem vi. Vamos lá de Pidgey. Cadê Pidgey? Cadê teu moveset? Aquele moveset bom. Não tem nenhum golpezinho voado. Vou ter que treinar ele, infelizmente. O que, pelo tempo do vídeo, talvez signifique que a gente não vai prosseguir mais. Vamos fazer o seguinte, então. Como nossa tentativa, vamos pegar aqui uns itens. E bora lá na porrada. Com Axel mesmo. Me vende aí umas coisinhas, meu garoto. Me vende o máximo que tu tiver. Eu vou comprar tudo de poção. Talvez eu compre uns Paralyser Hill. Vou comprar cinco poções. Eu compro... Antes de tudo, eu já tenho um. Tá bom. Paralyser Hill, a gente compra um. Graça de poção. Pronto. Eu sou de poção. Aqui eu sou o cara mais habilidoso do mundo da magia. Cheio das poções aqui. Vou continuar. Vou fazer um vovôzinho diferente. Como eles me dizem, né? Vou fazer um vovôzinho ali peculiar. Vou tentar dar os dribles. Se isso aqui fosse uma série, é claro que eu teria... Demorado muito mais tempo treinando. Ou em on ou em off, né? Teria dado um cortezinho no vídeo ou algo assim pra treinar e tal. Pra prosseguir, né? Porque tem que ser feito isso, né? Provavelmente eu teria insistido muito mais no Articuno. Por que eu vim falar com esse cara aqui? Foi meio que no meu padrão de sempre. Eu pensei, vou enfrentar esse cara. Tem hora na vida que isso acontece muito, né? Quando você tem um hábito muito forte, é difícil perder. É a mesma coisa. É muito parecido, pelo menos, com faltar energia e você ainda clicar no interruptor esperando. Ela acenda por causa da memória física que você tem, né? Ficar fazendo isso toda vez que entra num cômodo. Fui eu agora, pra tentar enfrentar esse cara aqui. Não pensei, tava focado no texto que tava falando lá, na minha reflexão. Nem sequer avaliei as consequências das minhas atitudes. Mas a gente consegue ganhar aqui. Eita, falei tudo enrolado, mas vocês entenderam a lógica. Não foi? Não. Vamos lá. Caraca, eu não vou conseguir nem vencer o Shormish. Porque eu não vou usar a poção aqui, sinto muito. Ah, do Big Game, tá quase lá. Não é bastante. Não vou usar a poção aqui, não. Tenho que guardar. As 25 que eu peguei. Bom, vamos ganhar uma experiência aqui com o Ratatá. Já não foi de tudo inútil. Tá, beleza. Furia Tech. Pode ser 5. E agilizar um pouco o processo, mas tá de boa. Não vai demorar muito. Beleza. Ferveira Joy, voltei. Ah, não. Eu tenho um PID. Esqueci. Esqueci do PID, hein? Claro que ele não vai me dar a vitória, né? Mas... Foi de desrespeito com a nossa querida PID. Temos o Anthony aqui, que basicamente foi o que eu fiz o vídeo inteiro, né? Perdei pra todo mundo. Eu ganhei pra alguém, primeiro. Eu ganhei do primeiro o cara, né? Foi. Foi o meu ápice, primeira Joy. Saudosos de tempos. Vamos voltar. Tentar enfrentar o último cidadão. Não aquele. Não aquele. Vamos lá. Vídeozinho um pouquinho caótico, né? Talvez não é a melhor apresentação da hack possível. Mas... Tem que ser genuíno, né? Primeiras impressões. É isso daí. Faz parte. Colocou aquela barriguinha, né? Protuberante. Ah, eu quis passar pra cá de novo. Olha isso. Nubigame, tu é demais, Nubigame. Vamos continuar aí. Geralmente eu tô com um Pokémon de fogo, gente. Me compreendam. Então eu vejo um cara com um Pokémon inseto. Eu cheguei a mim em polvo, né? Tá bom. Correr aqui é feito um gato quando eu é um rato. Vamos prosseguir, tentar enfrentar esse cara aqui. Bom, pra andar eu vou conseguir, né? A parte difícil é ganhar. Vamos continuar. Bom, a gente começa com super efetividade. Isso é algo. Isso é relevante. Vamos lá. É claro que são três Pokémon. É um longo caminho a ser percorrido, mas... Vamos que vamos. Assurance. A boca já tem... Ah, mas agora foi até crítico. Opa, gostei. Estrogobug. Ruim um pouco. Mas foi uma boa batalha. Bem tranquila, com crítico no começo. Pra dar aquela vantagem boa, aquela vantagem forte. Voltou até um pouquinho. Vamos ver um dos toques. Vamos lá. Eu acho que o assurance dá mais dano. Não sei, na verdade. Vamos testar. Se dá, é pouca coisa. Mas vamos de assurance mesmo. Sem confusão, por favor. Será que eu meto a poçãozinha aqui? Acho que a gente vai. Pra garantir uma tranquilidade. Vai ficar tão tranquilo ainda que eu vou tomar, né? Ah, não. Mais uma poçãozinha. Gust. Menos mal. Sem confusão, por favor. Axel, a gente tá na dificuldade hoje. Obrigado. Nível 14. Vamos lá que essa vitória vem. É o menos uma vitória do jogo inteiro. Diagon Rage. É o que tá dando fixo, né? Ou não? Deixa eu ver aqui se mistura. Vamos lá. Pera aí, cara. Eu só quero ver o Sumeran. É, 40. 40 é bom, né? Será? Nível 13? É bom, é bom, é bom. Minha vida é baixa. Quando eu estive a vida dos meus pokémons. É, bem baixa. Vamos lá. Se bem que os outros são bem mais fracos. Quanto é que tem um... Essa ali é a vida do Axel completo. Então tá valendo. Vamos lá, Axel, foca no bagulho. Obrigado. É, tô cagado, tô cagado, tô cagado. Cagado estou. Tô muito longe. Estou com medo. Estou com medo. Quem tem medo. Vamos lá, Dragon Rage. Para finalizar. Pra não sair da confusão, né? Pra garantir 100%. Nível 16 para o Axel. E a vitória veio, de fato. Eu até esqueci desse sentimento. Do que é vencer alguém. Elas doutas derrotas consecutivas que... Achei que era o padrão agora. Grota de número 2. Chegamos em Pilter. Deixa eu dar uma conferida no ginásio. Tem algo diferente, né? E o pessoal usou um maior aqui. Esse outro pokémon ou nem. Às vezes não tem nada a ver. Perfeito. Vamos lá. Ela terminou a hora de mudar um geralzão no ginásio. Vamos ver qual é a boa. Ok. Introduzido. Ai, tem um monte de vovôzinho. Acho que a diferença é essa. Ih, rapaz. É um professor Carvalho. Juba. Ok. Vamos lá. É jogo de meme, gente. Jogo de meme. Será que a gente vai encontrar o Trump aqui? Vai ser uma sequência de idosos políticos? Não sei. Vamos lá. Dragon Rage. Opa. Dragon Rage é roubado, né? Nesses níveis iniciais. É um golpezinho roubado. Vamos lá. Enfrentar aqui. Lembrando que qualquer opinião em qualquer coisa do jogo. Nada tem a ver comigo, hein, gente? As shooters. Se eu estou jogando um joguinho. Importante destacar. Esses jogos que eu trago aqui, às vezes, que são meio menísticos. Às vezes, eles trazem umas mensagens. Não, por enquanto, eu não vi. Eu antes não prestei atenção. Nada demais. Porém, tem uns que vem umas coisas aí esquisitas. E esse quem é? É o Trump mesmo. Quem vai ser o terceiro, então? Vamos lá. Vamos descobrir juntos. Ou não, né? Será que eu vou chegar até lá? Que chega. O Dragon Rage é roubado o suficiente para me levar até o Brock. Quanto coisas caem. Ao fundo. Acho que está o cabo da vassoura. Gunshus. Dragon Rage. No caso, a vassoura como completa. Eu falei que estava como se fosse inseparável. Cai o cabo sem a vassoura. Vamos lá. Descuratizinho na cara do Gunshus. Da Gunshus. Ali, nível 18. Para o Axel. Boa, Axel, meu querido. Derrotamos o Trump. Mais uma vez. Perfeito. Derrotamos os candidatos. Se bem que o Bader já está derrotado. Já está volado, né? Quem é esse último? Barack Obama. Ok. Vê os últimos três. Entendi. Entendeu. Faz sentido. Faz. Faz bastante. Vamos lá de Dragon Rage. De novo. Usar e abusar, é claro. Nosso golpe roubado tem que roubar. Graveler, por último. Deve ter uma vida um pouco mais significativa, né? Mas tem outro golpe melhor mesmo. Ou nem tem, né? Ou nem tem. Só tem quarentinha ponto também. De uma hora para outra, eu fui de saco de pancada a espancadora, né? Interessante. Vamos lá. O Lair. Do Shop apreendido. Talvez um ótimo golpe, né? Num papel, pelo menos. Deve usar uma poçãozinha aqui em Overheal. Vamos, né? A gente tem uma quantidade absurda. Vamos entrar, então, nesse combate. Hollywood, Presidentes. Tá. Talvez seja, de fato, um mundo alternativo. As coisas são muito loucas. Inclusive, terminou dizendo... Vingadores. Eu não sei. Um Do Shop seria super efetivo aqui, né? Na verdade, não. Então, vamos lá de... Ah, eu devia ter me curado. Para curar meus pp's. Caraca, tinha meus pp's nesse golpe. Tudo bem. Mais mal ou não. Estamos com um bom tempo de vídeo mesmo? Não dá para encerrar já. Rock entrou errado. Sorte. Beleza. Acho que se você fosse com uns 10 pp's, talvez até 10. The Rock. Beleza. Eu vi algo sobre pokémons específicos do jogo. Tá. Mas não é o The Rock. The Rock. É um... Golem. The Rock. Saber que eu não estou vendo o The Rock, o sujeito, né? É só porque é uma pedra. Entendi. Nem toda a pedra do Big Gamer é o ator. É verdade. 25 é forte, né? A gente perdeu aqui. Legal, né? Faz parte. Faz parte. Mas é isso, então. Já que agora a derrota é apenas uma questão de tempo. Meu Deus, perdi toda coisa nesse jogo. É uma questão de tempo. A gente... Chega no momento de dar nosso adeus, né? E foi uma experiência peculiar, podemos dizer isso. Como eu falei, é um jogo em demo ainda. É um jogo cômico. Então, ele vai ser esquisito por natureza. É complicado. É daqueles jogos pra você ter um pouquinho de dor de cabeça. Treinando. Tem muito gente que gosta desse desafio, né? Eu não gosto. Já falei pra vocês que eu não sou fã de aumento de dificuldade. É uma dificuldade tradicional de Pokémon. Mas, pra quem curte, certamente pode ser uma opção interessante. Então, fica aí essa apresentação de um jogo de um projeto. Pra conferir. Uma coisa que eu tô me perguntando é que é uma demo, né? Quer dizer que tá bem no início, hein? Desenvolvimento. Mas, pelo que eu percebi, apesar dos elementos diferentes da história, propriamente dita, boa parte do trajeto é o FireRed, né? Então, será que dá pra zerar o jogo? Mesmo o jogo estando incompleto? Só que você não vai encontrar coisas diferentes? De um certo ponto adiante? Não sei. É algo que só quem quiser, né? Ter a experiência de jogar essa hack peculiar, vai poder, com certeza, ter a noção. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui!